Minuto Minuto Bardzo przepraszamy za moje oprócznienie w Turnie Ełwęskim Bezłownie za 5 minut, nawet może za 3 Startować będziemy z last 64 Ostatnich 64 zawodników w Turnie Ełwęskim Dobrze, jeszcze tutaj prośba Czyli godzina 14.30 Start par Ostatnich rzeczowników w Turki Turki Ełwęskim Oko Linię Ukrajowego Time past 2 Startup 60 more We'll lay on the boards From 1 I'm sorry 1,5,6,8,10 12,40,50,70 20,25 First, there will be 12 węches Second, the rest And then, more 7,3 A baixa? A baixa? A baixa? A baixa? A baixa... A baixa? Lava-vá-vem. É um bom? Tava-vá-vá-vem, filho? Não, não, não. Não, não. Ok, vamos lá. Vamos lá. Você pode filmar isso durante a hora, mas não vamos ver. Deixa eu estar aqui no grupo. Milhados. Geta. É uma possibilidade de comprar, por um especial preço, os boards usados em este turno. Depois do turno, um board é para 90 lotes. Então, se você considera 2 euros, é um especial, especial preço. Este board foi usado apenas em este turno. Se você está interessado, por favor, venha para o show. Estou falando muito bom isso. Você escreveu que era só. Boa! Isso está hollow! Esse é o prédio... Como é isso? Eu também como um março. Ready? signature! Eu também estarei. Sim. Sim. Você chega um prédio pra você, talvez. Eu preciso dar 40 minis. Não vai soar para você. O jogo foi feito! O jogo foi feito! O que é isso? 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 O que é isso?